Música Folha 1 de volta e nesta sexta-feira acontecerá aqui em Campos o 19º encontro de seminaristas da província eclesiástica de Niterói. Quem nos traz os detalhes deste importante evento é o reitor do Santuário de Ocesano Marimaculada, Padre Alexandre Moté. Obrigado pela visita. Eu que agradeço o convite. Uma alegria, né? Sediar esse evento aqui em Campos. Sim, sim. É uma grande responsabilidade, mas uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento com os meninos, com os seminaristas. Então, aquela coisa. Você já teve a oportunidade de participar também de outras edições, até mesmo na condição de seminarista. Sim, então. Esses encontros começaram no ano 2000, por ocasião do jubileu, do aniversário dos 2000 anos do Cristo. Então, religiosos, padres, consagrados, seminaristas fizeram o seu jubileu. Aí fizemos o primeiro jubileu dos seminaristas. Foi tão boa a experiência que aí decidimos continuar a cada ano, né? Continuando a mesma experiência de convivência e tal. E aí já estamos no 19º encontro, né? A partir do ano 2000. Não, e é muito bom porque é um encontro com jovens de várias cidades aqui do Estado, com suas realidades diferentes, mas todos com a mesma função, todos caminhando para esse momento de entrega, de doação, que é a vida de um sacerdote. Então, com certeza, mesmo que muito rápido, também é um momento de troca de experiências com jovens de outras cidades. Sim, com certeza. É um momento muito válido, né? Na verdade, nós vamos acolher os seminaristas da província eclesiástica. No caso, são quatro dioceses, mas administração apostólica, né? É um dia de convivência, de espiritualidade, também de formação, mas sempre fica muito marcado na nossa caminhada esse encontro, onde a gente pode também compartilhar um pouco as experiências de outras realidades eclesiais. Então, é muito válido mesmo. Nós temos a diocese de Campos, como anfitriã. Temos a administração apostólica, né? Com o Dom Fernando Riffan, temos mais quatro. Mais três dioceses, que seriam Friburgo, Petrópolis e Arque Diocese, né? Que é a nossa sede metropolitana, que é Niterói. E teremos o Bispo Auxiliar da Arque Diocese, do Dom Luiz Antônio Riff, que é formidável, que vai fazer uma palestra muito legal para os meninos. Isso, então. Ele vem representando, inclusive, o Dom José Francisco, não vai poder estar presente, mas sempre no programa existe essa formação, né? Então, ele vem também para poder contribuir com a gente, com essa palestra. Depois da palestra, a missa, aí, nosso Bispo de Ocesão, Dom Roberto Francisco, deve presidir a missa, então. Ficou celebrado com os bispos, os formadores também viram todos, e os 250 seminaristas que compõem a nossa província. Um momento muito especial e que exige uma logística grandiosa, né? Uma responsabilidade. Ser anfitrião é uma responsabilidade. Não, realmente. E, assim, fica na responsabilidade, né? Cada ano, uma diocese da província acolhe esse encontro. Então, chegou a nossa vez, mais uma vez, né? Nós recebemos com alegria, embora dê bastante trabalho, muita responsabilidade, mas, para a gente, é uma satisfação muito grande poder contribuir, né? E sediar, permitir também que essas pessoas, os seminaristas, conheçam nossa cidade, nossa região. Então, é também um momento cultural, de certa forma, né? Verdade. Agora, para oitão de sua visita, para esclarecermos o público que nos assiste, o seminário tem as suas fases de formação. Então, nós temos, nesse encontro, não só do nosso seminário, mas também dos seminários que nos visitam, jovens que estão nessas diversas fases de formação. Isso, exatamente. Então, nós acolhemos o jovem no seminário, normalmente, após terminar o ensino médio. Concluindo o ensino médio... Ele já pode ingressar. Já pode ingressar. Aí, faz um ano chamado propedeutico, né? Que é um ano de adaptação, ano inicial, né? Onde a gente investe muito na formação humana, na formação espiritual. E aí, em seguida, no ano seguinte, já começa o curso de filosofia. São três anos, né? Então, primeiro curso, também a nível superior. É uma faculdade, de fato. É, de fato. Faculdade de filosofia. É uma oportunidade. E terminando a filosofia, no procedimento normal, via de regra, começa a outra faculdade, que é a teologia. Aí, são mais quatro anos de formação. Também mais um curso de nível superior, com defesa de tese de conclusão de curso. Exatamente isso. O TCC tem... Então, assim, hoje, nós estamos, assim, graças a Deus, em campos. Nós temos os dois cursos, né? Porque, durante um bom tempo, nós estávamos no Rio de Janeiro, em Niterói, em outras geocésias. Hoje, que temos os dois cursos, de filosofia e teologia, nossos jovens podem estudar aqui e se formar, né? Ao longo de toda, todo esse processo aqui mesmo. São oito anos, é isso? Oito anos, no mínimo. No mínimo. Podem ser mais. Então, assim, no mínimo, seriam esses oito anos. Que é o passo dos sonhos, né? Para o religioso, enfim, o momento de sua ordenação sacerdotal, que é o caminho para todo o progresso, né? Que é o sonho de todos. Quem sabe a ordenação episcopal, né? O sonho mais distante, mais impossível de chegar a cardeal. Pois é, né? Porque o Colégio Cardinalista é o caminho, né? Para a eleição do Papa, né? Então... Na verdade, todos estão lá no seminário com o objetivo, né? Se for da vontade de Deus, de serem padres, né? O que vem depois de ser padre está no coração de Deus, né? Até porque a base é essa, né? É, exatamente. O próprio Papa, né? Que é o Santo Padre, né? Então, quer dizer... Todos têm como a base, realmente, a ordenação sacerdotal, que é o sonho. E nós vemos muitos jovens interessados. Eu tenho a oportunidade de acompanhar nos eventos que eu tenho feito a cobertura. Principalmente os do próprio Deus. Porque você vê um interesse, isso é muito bom. Uma juventude interessada em servir a igreja. Sim, exatamente. Tem surgido muitas vocações, né? Nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Então, inclusive, para esse ano, nós estamos acolhendo uma média de 36 jovens que estão lá fazendo a caminhada de discernimento. Então, graças a Deus, tem aparecido bastante jovens com interesse, né? Pelas experiências que tem em suas comunidades, né? Com esse desejo de se consagrar. Agora, uma coisa interessante que também eu não coloquei, falando sobre a formação. Sim. Muitos pensam que vão para o seminário, vai para estudar, para ser padre, né? O estudo faz parte da formação. Mas a gente, na formação, a gente dá atenção a outras dimensões, como a formação integral, que além da formação intelectual, é espiritual, que ali se forma o homem de Deus, né? A formação humano-afetiva, a formação pastoral e missionária, e também a formação comunitária. Então, são cinco dimensões que a gente procura ali atender. São cinco dimensões importantíssimas. Até porque, a partir do momento da ordenação, você passa a viver para a igreja, de fato, né? Exatamente. Você dedica todos os dias que ainda te restam da vida à sua missão. Então, realmente, um passo muito importante. E que tem sido muito bem feito, né? O nosso seminário está de parabéns pelo bom resultado que tem. Padres competentes, dedicados, né? Que já, alguns, pelo tempo que existe o seminário, já estão até em outras regiões, outros lugares, outros sistemas do país, e fazendo um bom trabalho. Isso é gratificante. É, exatamente. Graças a Deus, a gente tem conseguido crescer bastante, né? Com o apoio e a contribuição dos fiéis, que estão sempre presentes conosco lá, com suas orações. Participando dos eventos também, isso ajuda muito. Então, a gente agradece muito também ao povo de Deus, que chega junto com a gente, né? Tem que chegar. Permitindo esse crescimento. Olha, vai ser um evento muito bonito esse evento de sexta, seguramente. Recebendo esses jovens de toda a região. E, com certeza, estaremos lá registrando tudo. E parabéns, né? E parabéns por aceitar o desafio, por fazer a logística toda. Eu sei que não é fácil, mas é gratificante. É um momento que, realmente, todos eles vão guardar em seus corações. Isso. Eu peço, assim, de quem estiver nos acompanhando também, né? As orações, esse incentivo e essa força para que tu corra bem, descer, estar nesse encontro. É isso. Muito obrigado. Volto sempre. Obrigado. E a nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real no portal folha1.com.br. E de terça a domingo, há 40 anos, o Jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você, uma boa noite e até amanhã. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri